Música Tudo bem galera? Meu nome é Márcio Leite, 49 anos, 30 anos de experiência na área, baralhinho profissional, coreógrafo, professor de ginástica coletiva, bike indoor, treinamento personalizado. Estou na Aquaria Academia há 4 anos, meu ponto forte é força, motivação, energia e alegria. Aguardo vocês aqui na Aquaria, um abraço, valeu! Música